E falando em doar, você tem facilidade para doar? Para muita gente a ideia do desapego não é tão simples assim. Mas você vai saber agora que esse gesto de carinho pode até se tornar um hábito. É só fazer uma coisa, começar a praticar. Quem não tem aquela blusa, vestido e calça que não usa, mas que tem um apego emocional? Pois é, pensando nisso, as alunas do curso de consultoria de estilo do SENAC Goiás decidiram criar o projeto Roupa com Afeto. Elas doaram roupas do próprio guarda-roupa, mas cada roupa doada tem uma história. Vem com uma memória afetiva em si. Então elas fizeram questão de contar o que aconteceu naquele momento que ela vestiu, ou um vestido de casamento, ou a roupa do trabalho em si, para que quem fosse receber também recebesse esse afeto. E essas roupas já têm destino certo. Elas serão doadas para as mulheres acolhidas pelo CEVAM, o Centro de Valorização da Mulher. Um ato de solidariedade que vai muito além do vestir, que mexe com a autoestima e bem-estar de mulheres que já sofreram tanto. Só dessas moças, dessas mulheres, vestir uma roupa ela se sente bem. Porque aqui que nós fizemos, acolhemos, recebemos com amor, com carinho, damos atenção, é onde que o autoestima delas melhora. Para a Ivane, aluna do curso, o afeto através das roupas faz toda a diferença. Doando essas roupas, eu gostaria que as pessoas vivessem também emoções, vivessem histórias e principalmente uma história de recomeço. porque todas elas trouxeram na minha vida uma história de um recomeço. De olhar para frente e pensar assim que tem algo mais que eu possa viver e que não estou tão assim além das minhas expectativas conhecendo a mim mesma. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.